E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 3, 2, 1... Papai CRS Será que ele está aí na live? Puta papai CRS, você mandou apenas o cupom SONHO Chegou na live 1h19, tem que digitar alguma outra coisa. Silvio Santos, Rafael 90. Caralho, está comédia com essa roupa hoje, estava interagindo aí na live. O legal vai ser se esse vídeo for para o YouTube, a galera que não está entendendo nada por que eu estou com essa roupa de banana. 100 dólares usando o cupom SONHO vai virar 140. Era para ser 50, só que eu perdi, né? Perdi a apostinha. Eu falei que o Maguire com certeza estaria nos vídeos dos piores jogadores do mundo e ele nem apareceu. Vamos abrir as caixas grátis dele aqui. E aí? O volume eu acho que está alto, eu baixei já. Tei, 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 tei. Não vai vir uma 5-7 da banana, não? Se não vier, eu vou buscar na raça. Tei, tei, pegamos. Adesivo da banana, tei, tei, tei. Banana over, tei, tei. Agora, cacete. Tei, tei, tei. Bom, saímos para ele aqui com uma 5-7 da banana, com adesivo da banana, com R8 da banana, com a P250 do cacete, velho. Vou pegar para ele aqui também, Alpiateris, tei. De primeira. Tei, tei, tei. De novo, eu cogitei em ir para outra arma e não fui. Foram três reds, eu falei, pô, vou para outra. Eu falei, não, vou continuar aqui mesmo. Spice BR, se não está na live, eu sou um maluco. Estava dando uns tiros de 70 centavos numa luva de 91, pei, pegou. Será que está fácil pegar a luva com 70 centavos? Vou até sem dó aqui. Até sem dó aqui. Foi o que a gente depositou. Se vier, a gente sai com uma luvinha no saldo bônus. Pô, vamos até 90. Até 90, então. Até 90. Até 90 que está para vir. Está para vir. Está para vir. Até 80. Até 80 dá para ir, velho. Até 80 dá para ir. Até 80 dá para ir. Pô, não é possível. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou garantir mais uma skin coverage para ele. Uma Mac 10 Stalker de 10 dólares. Então, aqui a gente já saiu com pelo menos 100 reais para ele. Para um inscrito que ganhou um sorteio grátis aí, já está legal. Só que a gente quer mais, né? A gente quer mais. Olha o Lassombra. Acabou de ganhar uma luvinha aqui, ó. Com 6%. Fala do Lassombra. Vem a luva! Foram 10 caixas, né? Mas foi de primeira. Olha lá, velho. 70 dólares. 70 dólares em uma caixa de 75 centavos. E vai combinar com as skins amarelas dele, né? A Mac 10 veio amarela. Live 7. Só a Alp, que não é amarela, né? Mano, o que vocês acham dessa ideia? Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. Mas eu estava pensando em algo assim, ó. Knife. Ó, 87 dólares. 0.70, que era o que a gente estava tentando. Vai dar uns 80 tiros de 0,5%. Aqui a gente vai ter... Ó, se a gente jogar 0,75, a gente vai ter 0,57% de chance de pegar a faca. Na caixa, que é 20 centavos a mais, a gente vai ter... Ah, 0,60, velho. É, acho que aqui compensa mais na caixinha, né? E é 5 cent... Não é 5 centavos a mais, não. É 0,95. Aqui dá mais chance. Aqui dá mais chance. 0,72. Acho preferível. Vai os tiros rápidos, então. Então vai. Até 20 dólares aí, se não vier a faca, a gente abre mais uma caixa coverage e com certeza ele vai sair muito satisfeito. Lembrando que isso aqui é de extremo... Ai, risco. Porque 0,72% é muito pouco. Mas vamos querer, né? Agora os últimos tiros eu vou dar tudo... Modo lento. 26. Eu acho que a gente pode ir até... 20... E 1. 22. Mano, eu acho que eu vou dar um tiro maior de 2,76. É, não veio. A gente garante mais uma caixa coverage e o inscrito com certeza saiu extremamente feliz dessa brincadeira, velho. Ah, mais uma? Mas que 10 stalker? Tipo, não tá ruim, mas pô, outra igual? Vamos jogar ela num aprimoramento aqui, velho. Vamos tentar melhorar ela aqui pra uns 20 dólares. Vale do fé. Ai, não veio. É de longe, longe. Deixa eu ver o negócio. 70. 84. Os últimos dois aprimoramentos aqui tinham sido muito close, né, mano? Na rapidez ali, nem checamos. As caixas grátis eu já abri, já. Mano, esse inscrito saiu, então, com uma 5'7, uma banana, um R8, uma P250, uma AK. A gente já tinha que pegar AK, sim. Uma MAC-10, uma luva. Ó, foi P250, é, 5'7, P250, R8, banana, Alp, AK, MAC, luva. Tá bom demais, né, velho? Tá bom demais. csgol.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Parabéns aí, Silvão. Tamo junto e obrigado por participar dos sorteios. E, guys, ó, vai pro YouTube esse vídeo. Paulo, por que que você tá vestido de banana? Foi um desafio aqui na live onde tinha uma prenda. Tinha uma meta e uma prenda. A prenda era fazer uma live vestido de banana. Eu comprei essa fantasia. A única fantasia que eu achei. Ela é meio merda? Ela é meio merda. Mas tá valendo, tá valendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.